Uma jovem de 22 anos foi baleada em frente a uma delegacia na cidade de Assis, Chateaubriand. A vítima levou pelo menos três tiros quando chegava na delegacia para denunciar o atirador. Pegue de surpresa, a mulher foi baleada por ao menos três vezes. Os tiros atingiram a barriga e uma das mãos de Suellen, que tem 22 anos de idade. A mulher foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Bom Jesus de Toledo. Após balear a mulher, o homem fugiu em um carro branco, de acordo com testemunhas. A delegacia de Polícia Civil de Assis, Chateaubriand, realizou nesta manhã a prisão em flagrante de Jefferson Lopes dos Santos. O mesmo, também nesta manhã e nas imediações da própria delegacia, teria tentado contra a vida da sua ex-companheira, a pessoa de Suellen Larissa dos Santos Oliveira. A mesma encontra-se internada nesse presente momento, tendo sido vítima de três disparos de arma de fogo. O imputado, após a prática, teria se evadido num gol de cor branca. De imediato, a equipe de investigação em setor de diligências e começou a perseguição do imputado, tendo alcançado nas imediações do posto próximo ao trevo do município de Brasilândia, sendo dada a voz de prisão e sendo arrecadada a arma de fogo usada no crime. O mesmo vai ser autuado em flagrante por esta unidade policial, pelo crime em tese de tentativa de feminicídio e ficará à disposição da justiça. O revólver que o atirador usou era esse. No tambor, haviam cinco munições. Três estavam deflagradas. Uma intacta e uma outra picotada. Isso quer dizer que ele tentou atirar uma quarta vez contra a Suellen. Mas o disparo falhou. A polícia ainda foi informada que a vítima vinha sendo ameaçada desde o último domingo. Jefferson, o ex-namorado da mulher, foi preso a aproximadamente 26 quilômetros do local do crime, em Brasilândia do Sul. O autor do crime já foi conduzido para a cadeia pública e deve responder por tentativa de feminicídio. Já a Suellen Larissa dos Santos Oliveira, de 22 anos, segue internada no hospital.